Vou gravar um vídeo aqui de um boné da Apollo Ralph Lauren, é o seguinte, esse aqui é um boné da Apollo Ralph Lauren na cor cinza claro, é um cinza bem clarinho, bem claro e tem um bordado aqui na frente na cor azul, azul royal, aqui na frente o bordado do símbolo da Apollo Ralph Lauren, que é um jogador de polo que está em cima do cavalo, certo? Ele está jogando polo, polo para quem não sabe é aquele jogo que é igual o golf né, só que é em cima do cavalo, em cima do cavalo ele vai batendo na, tipo, correndo com o cavalo e batendo na bolinha, entendeu? na bolinha com o taco, então é, é o, é o, polo Ralph Lauren, então esse boneco polo Ralph Lauren, meus amigos, é um boné todo de algodão, 100% algodão, inclusive vou mostrar para vocês, que ele não tem o forro na parte frontal, então ele é bem molinho, bem macio, porque é de totalmente de, todo de tecido né, tecido 100% de algodão, a aba dele é bem curva, a aba curva normal, que é um esporte né, o boneco polo esporte é uma aba bem curva, ela é bem durinha, ela é bem durinha e tem um adesivo aqui na aba, adesivo bem pequenininho, escrito Ralph Lauren, é um adesivo bem pequeno, inclusive, você pode destacar ele depois, colado apenas, certo, só colado aqui, você pode destacar e tirar esse adesivo antes de destacar, certo, deixa eu só ver aqui, como é que tira aqui, que estou sem unha, estou sem unha, eu cortei a unha, conseguiu, ó, pontinho aqui, é o seguinte, eu vou tirar só para mostrar para vocês, que isso aqui é só um adesivo pequenininho, porque ele só tem só o desenho aqui da polo né, do símbolo da polo ao filauro aqui na frente, bordado em alto relevo, certo, então esse adesivo aqui é bem pequenininho, e é colado aqui ó, não fica com marca de cola, certo, você pode destacar, tirar ele, que eu recomendo inclusive retirar, porque quando você for lavar o boné, se você deixar ele colado aqui, vai ficar depois com a marca do adesivo, certo, então, como eu estava falando, então esse boné é 100% algodão, e ele é bem reforçado, inclusive, eu tenho várias costuras, quer dizer, reforço aqui na, de costura aqui na lateral, bem aqui na lateral, tem uma costura, um reforço, para não descosturar a aba e do trido, da parte do boné, do tecido né, desse lado, desse lado também ó, é um reforço aqui ó, certo, não sei se dá para vocês ver bem, que ele está bem pequenininho aqui, é só um reforço aqui, certo, um reforço aqui, ah, também tem um reforço aqui ó, na parte de trás do boné, que é um feixe de regulagem de fivela, e tem um reforço bem aqui ó, um reforço de costura aqui, para não soltar, para não ficar abrindo aqui ó, porque ele é aberto, só que para não estourar, aí deram um reforço aqui também, então o boné é bem reforçado né, e ele parece que está amassado, mas não é assim mesmo, é assim mesmo, pelo estilo do boné, porque ele é algodão, certo, esse de algodão ali é assim mesmo, depois se você colocar na cabeça ele fica esticadinho, certo, e o detalhe desse feixe aqui, que tem uma abertura aqui, para você encaixar o feixe de regulagem, a ponta aqui da fitinha, você encaixa aqui ó, certo, aí ele fica aqui para dentro, escondido, certo, porque tem pessoas que não gostam de usar com essa fitinha solta né, gostam de usar com a fitinha aqui, escondido aqui ó, entendeu, dessa forma aqui ó, e aqui atrás vem escrito polo né, bordado em alto relevo, na cor azul também, azul royal, certo, e como eu falei, o boné, essa cor desse boné aqui é um cinza bem clarinho, pessoas conhecem também como gelo né, eu acho que gelo se não me engano, é um cinza bem clarinho, cinza, cinza bem claro, certo, e é o seguinte, tem uma etiqueta aqui ó, aqui na lateral, vi uma etiquetinha, depois esse retiro também, lógico né, vem escrito aqui Ralph Lauren, e as numerações aqui, certo, vem escrito nave, eu não sei o que, OS, então, aí como eu falei sobre esse boné aqui, da parte que ele é de algodão, vou mostrar para vocês na parte interna, a etiqueta, inclusive a parte frontal aqui, que não tem forro, não tem aquela parte dura, ele é bem mole, ele tá meio durinho, porque tem um papelão, que eu vou mostrar para vocês, ó, tem um papelão aqui, você tira e depois joga fora, certo, então, como eu falei, esse boné é todo de tecido, ó, olha só, ele é todo de tecido, tá vendo que ele é um molinho, ó, totalmente só o tecido, até pessoas gostam de, porque para guardar ele, você pode dobrar ele assim, ó, é fácil de guardar, entendeu, porque ele é todo mole, só o tecido, é, eu falei que não tem o forro, mas é o seguinte, ele tem um forro, mas só de tecido, um forro, além dessa camada, aqui frontal, desses dois gomos aqui, frontal, externo, da área externa aqui, frontal, tem na parte interna também, certo, aqui, ó, você pode ver, quer ver, ó, se eu puxar aqui, ó, ó, esse aqui é uma parte, desses dois gomos aqui, é um forro, mas só de tecido, tá vendo, só o tecido, e essa outra parte aqui é outro tecido, ó, tá vendo só, então, são duas camadas, só que é só o tecido, e é algodão, 100% algodão, certo, então, muitas, muitas pessoas gostam de usar esse estilo de boné, porque ele é 100% algodão, e ele fica bem leve na cabeça, macio, confortável, e... é leve, confortável e macio, né, porque é algodão, 100% algodão, vem aqui, a etiqueta é escrita por Paulo Ralph Lauren, e essas outras duas etiquetas aqui, vem escrito em inglês aqui, ó, em inglês também, e em suíço-alemão também, se eu não me engano, é suíço-alemão, se eu não me engano, vem marcando aqui, ó, vem marcando em inglês, made in China, fabrica em China, made in China, em espanhol, e... também turco, e também aqui, ó, vem embaixo, aqui, vem escrito... em inglês, não, é, em inglês também, vem escrito aqui, ó, 100% cotton, depois vem coton, coton, cotone, é, várias línguas aqui, é, várias línguas, tudo escrito em várias línguas aqui, ó, vem escrito também em espanhol, algodão, algodão, ah, em português também é algodão aqui embaixo, algodão, certo, e... e aqui embaixo vem o que, escrito aqui em... em turco, aqui em turco... é várias informações aqui... aqui em cima também vem escrito one size, que significa tamanho único... one size only... aqui se não me engano é em francês, ó... taile... taile... taile único... taile único... taile único e tala... e tala única, é, tala única em espanhol... aqui já em chinês, chinês e japonês... chinês, japonês, japonês, coreano e... não entendo em coreano e em chinês também entendo só um pouco de grego mas em turco também não entendo mas aqui está escrito também em made for feito por e também está escrito em suíço alemão aqui também of lower europe p.o.box 1211 genevieve genevieve suíte-sirlandes suíte-sirlandes vem aqui também em inglês suíte-sirlandes é em inglês aflarek também magazine e aqui vem turco estambul embaixo vem escrito estambul turquia e é muita coisa aqui meus amigos se eu não vou ficar falando tudo aqui porque eu não entendo turco muito bem nem greco então é o seguinte aqui ó vem aqui escrito polo no no na no coisa que eu esqueci de falar de mostrar aqui né fivela vem polo bem pequenininho aqui aqui ó esses dois lados certo descrito polo é uma fivela de metal de excelente qualidade se a fivela aqui é muito boa muito boa porque esse boné aqui é de luxo muito bom inclusive esse tecido aqui é bem macio também tudo de algodão tudo inteiro grosso largo ó essa parte tem contato com essa parte tem contato com a pele né é um boné de excelente qualidade então se você coloca na cabeça ele fica bem redondinho bem esticadinho porque ele é tecido de algodão né tecido de algodão né ele fica bem confortável na cabeça então é isso então bom vou mostrar também para vocês a altura é o seguinte boné são rasos certo não são boné fundo são boné rasos porque vou na esporte esses boné esporte normalmente são rasos então vou medir para você só para você ter uma ideia de como ele é raso olha só ele mede apenas 15 centímetros ou melhor 16 16 centímetros 16 centímetros cada lado cada gome então dá o equivalente a 32 centímetros de profundidade certo então não é um boné muito fundo então é o principal que estou gravando esse vídeo aqui mostrando esse boneco eu vendo boné certo então eu estou vendendo esse boneco caso você queira comprar é só me chamar no whatsapp meu whatsapp está embaixo na descrição e por favor não se esqueça de se inscrever no meu canal compartilhar meus vídeos no meu canal e valeu muito obrigado e fui